Vale a pena essa terça-feira aí, mano. Muito obrigado de coração, mano, pra todo mundo que colou, mano. Eu começo. Fez acontecer, certo, família? Nino na voz. Só que eu tô no vídeo. Uou! 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 Yeah! 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 Agora é a final, já tá perto de acabar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! O general passa energia pra batalha não morçar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Uou! 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 Yeah, 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 yeah. Esse que é o Nino é pequenino, pode pá. Cê nanica, eu sou gigante, quero ver como cê vai me alcançar. Nem fala de Davi, cê é doido, não tem pedra, cê sequela dentro de campo. Eu sou o craque do jogo, então cê precisa ser cada vez esperto. Vou te falar, esse é o Nino, tão pequenino, parece até o Nenê. Olha o tempo do Nono, acho que já tá da sono, é hora de nanar. Vem calma, tudo de rimar, quero ver cê competir. Esse que seu freestyle é chato, que cansa de ouvir. E é por isso que eu vou falar no free. MC que é porcaria, de titular lá cê vai embolir. 30 segundos o Nino, certo família? E vem gerando a mesma vibe. Uou! 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 Demorou, demorou. Outro MC que rimando é gerino, por isso tô te mostrando que seu rap é só entulho. Nenino ou pequenino, mas eu tô no palco, deixa de ser pequenino e aí vira a vizinhança do barulho. Não sei se você pega referência, rima com inteligência, ensinando você, rima com essência. Cê tá ligado? Mano, aqui no procedesse, ô naná, aí no meu sonho você pode vencer mais. Aí não vira pesadelo, vira outra coisa, algo que é irreal. Do tipo eu sou utópico, minha rima é verdadeira, ensinando o punchline, isso que é o flow real. Barulho pra esse ralde! Uou! Aí família, barulho pra esse ralde! Uou! Aí, certo? Barulho na ordem de quem começou, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Brenner à minha direita. Uou! Barulho pra quem gostou das rimas do Nenho à minha esquerda. Uou! Família, só tem nós, é final, certo, mano? Vem com a vontade, pra um só ir com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Brenner à minha direita. Uou! Barulho pra quem gostou das rimas do Nenho à minha esquerda. Uou! Nenho 1x0, olha a conselhação, certo? Nenho! Vai e volta, certo família? Nenho na voz, 30 segundos, solta o beat. Vem geral, 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 vem geral. Uou, 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 uou! Aí! É batalha para o Oeste, os MC no Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! Não vale comprar cigal quando ela tiver gestante, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou! Um novo, uou, 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 uou. Tá ligado que no rap em questão mesmo te digo Vamo ver se tem que me style, vamo ver se anima o baile Vamo ver se você faz de coração e não por hype Porque eu nino é dica, sempre anime a baile E daqui a pouco meu parça eu colo no baile, tá ligado? Nesse ato Pou, pou, pou Tentar segundo os Brenner MC é o mano, é o outro beat Yeah, yeah, yeah Tan, tan, tan Oh, 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 oh Yeah, yeah, oh, oh, oh Deixa que eu chego assim O cara não sabe por que ainda Sou diabético e sou de horrores Eu trago flores pra ela Virei diabético de tanto de matar MCQ com doce Então você precisa ser muito mais esperto Mas tá tudo bem, esse cara é só cuzão É que meu sangue é mel, aqui o sangue é mel As vampiras já querem sugar e pegou o vampiro doidão Mas tá tudo bem, perante toda rima É que meu freestyle não é overdose Tem sabor de ice-cove Enquanto você no baile chorando só por caipirinha Cê não tem rima, cê não tem nada Por isso que agora eu vou te fazer logo a magia Ô menino Cê tá doido, cê entrou-se Venenou tropa de doce Sete balas, só de doze Terceiro na casa família, certo? Último round da noite Vamos fechar aqui o perímetro então Grito da batalha Grito da batalha Ai, chegou pra final Último round da noite família, certo? Vamos naquela energia Esse bicho tem quase um minuto? Calma aí, não dá pra ver É quatro, dois e dois, né? Aê Pode ir pra que eu indique a Cruz da Sul É o P, Cruz da Sul É o P Se tu quer a batalha boa Pode ir pra que eu indique a Cruz da Sul É o P, Cruz da Sul É o P Cê quer deitar no bumbé Então chama o pré dela pra colar Juntou apenas com o pivete Pra mim você é ninguém Lembra que vai nanar Perdeu na batalha e fico zen, zezé, zezé, zezé Olha, eu não sou zen, zezé, zezé Veneta rico, nota de cem, ccc Enquanto esse cara pegar ninguém Queria pegar a mina Ficou zen, zezé, zezé Cê precisa, mano É o amor Yeah Yo, 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 yo Mas mano, tá zanzando Você tá zonzou Sou MC Do tipo preto Gastou Não é um zumbi Então fica, meu mano Eu te mostro o que é like Porque rimando aqui Você fica em zig-zag Isso que é flow Isso que é métrica Isso é vocabulário Você rimando assim Meu parça trafa hilário Porque então se linda, meu mano Rimo na cara Porque então para ganhar É só me repetir as palavras Você é abelha Fica em zig-zag Eu peguei a gatinha Foi só de zip-zap Por isso que esse cara Simplesmente é malcomédia Você pediu zap Putz Só foi cartada na testa Yo, esse é ideia Por isso rimando aqui Não cativa a plateia Do tipo eu sou zandão Abelha Não, por isso, mano Eu vou te ensinar Como me dominar colmeia Não, não Baby, please Ela passou o zap E eu abri o zip Mas esse cara é muito loque Foi jogar de fato um pouco de jogo E só levou um broque Tá tranquilo E eu não pirou Abre o zip Cuidado pra não pegar um zika biros Mas ela já pegou Porque eu sou zika E ela abri o zip E viu que eu sou malpica Não, não A primeira de toda treta É que esse cara aqui Não entende da caneta Não tem coronavírus No modo de SV Você não entendeu? Ela usou o batom E ficou de cor vermelha Mas vermelho não é problema Para ti na sessão Vampiro doidão E o sangue de menstruação Não tô entendendo Então se liga Esse é o momento Porque o Nino é muito zika E o rap que tá perdendo Vamos, vamos, vamos Vamos naquela votação Sincera Pra um só é com vontade Certo, família? Por ordem de quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas do Brenner Na minha direita Barulho pra quem gostou Das rimas do Nino Na minha esquerda E o Brenner campeão Pra viz Tem que ter no leite? 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 Geral É o porra